O mofo branco é uma doença causada por um fungo que se chama esclerotina esclerossiorum. Esse fungo tem uma característica bastante marcante, que ele produz estruturas de resistência que ficam no solo, como se fossem sementes desse fungo, que são chamados escleródios. A porta de entrada da doença na soja, geralmente, são as flores. Então, isso é uma característica marcante, no caso da cultura da soja, que nos permite definir a estratégia de manejo. Nós temos perdas em algumas áreas com incidência bastante elevada, que podem chegar a ter cerca de 60%, 70% de redução da produtividade. Os pontos importantes do manejo do mofo branco são o manejo cultural, através da rotação de culturas e através do estabelecimento de cobertura de solo, principalmente com graninhas. Na fase inicial da cultura, pode ser utilizado o controle biológico, com aplicação de produtos antagonistas, de fungos ou bactérias que promovem o controle biológico e vão atuar sobre os escleróides que estão no solo. E, numa segunda etapa, havendo a formação dos apotésseos próximo à floração da soja, então, entrar com a aplicação de fungicidas químicos. Nós temos uma rede de controle químico de mofo branco que identifica as fungicidas mais eficientes para o controle. E, geralmente, a primeira aplicação nessas condições favoráveis com a presença de apotésseos na lavoura, ela ocorre em R1 ou R2, que é o início da floração. E, geralmente, mantendo-se essa condição favorável, é feita uma segunda aplicação com um intervalo de aproximadamente 10 minutos.